Próximo dia sobrado, e eu disse pra esse larga tudo e vai pro joelho Eu tava louvando lá, aí eu saio, eu digo, vai, vai com Jesus, eu vou pro joelho E eu fui pro joelho, eu digo, Jesus, tem hora que procurar até a gente falar com a gente A gente não acha Eu digo, meu marido, o filho tá aqui, mas ele tá saindo e saindo Eu disse, eu e você, você e eu, porque eu compartilho lá, eu tenho contigo, não é com ele E aí eu fui pro joelho, que eu amar Quando eu não tinha mais palavra, eu comecei a chorar Pelo propósito Quando eu levantei A resposta que eu queria, eu já tava lá, minha mãe já conseguiu Eu digo, eu vou parar de servir esse Deus, porque o pastor falou que não vai com minha cara Eu vou parar de servir esse Deus, porque a irmã me olhou diferente Eu vou parar de servir esse Deus, porque eu não sou pastora Eu tô me aí batido, meu irmão Eu tenho que servir a ele, porque ele tem me Aleluia Ele tem me protegido É ele que te fala das promessas da minha vida E só pensa uma coisa, esse lugar é pequeno pra gente Aí o povo acha que a gente, não, não quer se achar O que Deus tem pra gente é maior do que isso aqui Aleluia É só preparamento Porque aonde ele vai nos levar, se nós continuar na fiação É melhor do que tudo isso que tá aqui na terra Falei com Deus, sou muito aluno Quantos pratos Quantos prazeres Eu renunciei Pra fazer a obra de Deus E ninguém não viu Mas Deus contemplou E hoje quem quer nos acusar Eu não consigo entender, mas eu vejo uma guerra muito grande, pastor Vocês vão lembrar do que Deus falou aqui nessa noite Daniel andava na cova Mas Deus tirou ele daquela prova Eu vejo uma inveja muito grande Muito grande Ah, suri decanta Que se você e a sua esposa não estiverem na fiação Do vento Eu tenho o costume de falar Você tá sozinha Ninguém te enxerga Você tá sozinha Ninguém te quer Ninguém te enxerga Mas botou uma olhinha esconder Todo mundo quer Porque o diabo só quer o que é nosso Só quer o que já tem dono E quantas pessoas tentam destruir o casamento de vocês Como o nosso também Porque Deus tem projeto E o diabo ele sabe Pra vir parar e te parar Onde é que é que ele vai tocar Tem pessoas que estão com a enfermidade Tem pessoas que estão com a doença Na hora financeira E tem pessoas que A libertação do casamento Outras pessoas É que é do casamento Te prepare e suje os seus lombos Porque se tu aguentar passar por esse vento Tu tá vindo aí Tu diz Pode vir qualquer coisa Que você está de uma linha Porque eu tô preparada Porque depois de sair Que Deus vai fazer um mover na tua vida Eu posso não dar uma necessidade Mas a palavra dele vai se cumprir